Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer uma análise super tranquila, análise da Minerva, que hoje em dia já está com a operação maturada, a empresa é a maior exportadora de carne e bovena na América do Sul, com aproximadamente 20% da exportação, ali é dividida entre a indústria BR, a fabricação, tudo que é feito, processado aqui no Brasil, a atina, que é tudo que é processado na América do Sul, tirando o Brasil, e a trading, muito mais para a inteligência de mercado do que qualquer outra coisa. Acompanhamento da operação, hoje em dia maturada, para quem quiser mais informação sobre a maturação, ela foi descrita com toda a pompa e circunstância no terceiro trimestre de 2021, o vídeo está aqui embaixo, então, hoje em dia maturada é muito mais um acompanhamento. A gente teve mais reduções na posição no portfólio após a divulgação do segundo trimestre de 2022, na tela para lembrança, ainda assim, a gente tem uma posição bem relevante no ativo. Para quem está curioso em saber os movimentos que foram feitos, e tal, está sempre tudo aberto na aba comunidade do canal, do YouTube aqui, lá em cima tem vídeos, playlists e tal, uma aba é a comunidade, ou nos posts do Instagram, que também fica aberto o portfólio, tudo, cada operação feita. Inclusive, operação que não tem a ver com o ativo em si, como, por exemplo, a opção de compra ali da Fleury. Alguns destaques na tela, como mais relevante, a gente teve compra da ALC em outubro, então, pós fechamento do balanço aqui, a Australian Lamb Company, eita, a Australian Lamb Company, que vende, que processa o vinho, se não me engano, a maior da Austrália, de ovelhinha, ovelhinha, carneiro, esse tipo de bicho, está confirmado, dá para ver a minha intimidade com o animal, confirmado o que imaginava, e foi comentado, não lembro onde é que eu comentei, talvez em uma live, mas que não deveria afetar a alavancagem, a operação, deve ter pensado nisso, entra adicionando EBITDA e por aí vai. A operação, como foi confirmado na teleconferência, não afeta a alavancagem, então, continua não oferecendo qualquer risco para distribuição de dividendos, que tem sido forte, resultado muito positivo novamente, visível pelo do Deus. A gente tem na tela o market share das exportações e posicionamento geográfico na tela, a operação ali tinha alguma intenção de avançar um pouco mais em M&A e fusão e aquisição na Colômbia, e aquilo ali vai ser segurado neste momento, dado a estabilização do governo lá, então ainda não tem um movimento mais forte, eles estão justamente observando. A gente teve também a abertura na tela da Receita Bruta e exportações consolidadas para o pause, dá um tempinho. Na sequência, a abertura da Receita Bruta por origem do produto, dá uma noção da relevância de cada localização, e a gente vê ali na esquerda, claramente, o caráter exportador da operação. Se não me engano, neste trimestre, com 70% de tudo produzido e exportado. A Receita Líquida, com um crescimento de 14,5% versus o mesmo período do ano passado, crescimento contínuo. O EBITDA, com 24,4% de crescimento, que resulta em uma melhoria de margem, de 9,2% do mesmo período do ano passado, para 9,6%, aqui eu acho que vale olhar a continuidade histórica da melhoria do resultado, quando a gente olha o comparativo dos últimos 12 meses versus os últimos 12 meses, versus os últimos 12 meses, ou seja, os LTMs, os last 12 months, os últimos 12 meses de cada trimestre, a gente vê uma melhoria contínua e estrutural na margem que acaba culminando neste trimestre em 9,4%. Ou seja, quando eu olho o ciclo fechado de 12 meses da operação, essa margem que tem sobrado, a gente tem melhorado continuamente, a gente ainda se encontra num cenário de melhoria bem positivo. O lucro líquido, com 141,5 milhões de lucro, 95,5% de crescimento, quase dobrando, versus o mesmo período do ano passado. O resultado dispensa comentários. A alavancagem continua em redução, agora em 2,18 vezes dívida líquida sobre a mística, o menor patamar desde 2008, é muito positivo, especialmente nesse momento de juros mais alto. A gente tem uma política de rédeo cambial da dívida em 40%, uma continuidade dessa política, eu acho bem positivo, evita ser afetado muito agressivamente por oscilação cambial. Já foi comentado, tem seleções explicando separadamente como funciona. O cronograma e posição de caixa muito tranquilos, a gente vai ter uma redução nesse caixa pelo pagamento da parte que a Ela Compete da ALC, da Australian Lamb Company, lembrando, como sempre, que não afeta a alavancagem, apesar de ter uma redução no caixa eventualmente quando se der esse pagamento. E dá-lhe liabilidade management, dá-lhe redução, melhoria de condição, de prazo de endividamento, estão vários movimentos feitos ali na direita do gráfico. O fluxo de caixa livre forte, aqui um fato interessante comentar na teleconferência, quando a gente olha o fluxo de caixa livre de 12 meses, dos últimos 12 meses, o LTM, foi distribuído como dividendo mais da metade disso durante o período. Então, para a galera ali, aquilo que eu comentei, o que faz de fato a geração de valor não é propriamente a distribuição de dividendo, mas é o fato gerador daquela distribuição. Então a capacidade da empresa de gerar caixa, de gerar lucro consistentemente, é justamente como a alavancagem controlada, é justamente o que permite a distribuição de mais de metade daquele fluxo de caixa livre. Finalizando, a operação muito bem estruturada, agora com expansão para ovinos, que deve ser bem interessante. Dá o setor muito positivo para uma dinâmica exportadora nossa, especialmente localizado na América do Sul, onde a gente tem preços consideravelmente mais competitivos. A gente tem visto aí uma queda contínua há bastante tempo da rouba bovina aqui, o dólar alto, capacidade nossa de aumento de margem, expansão de margem bem positiva, não, por acaso, os resultados continuamente positivos. A minha posição com preço médio aqui do lado, está de 5,20. Foram inúmeras operações durante esse período que eu tive, que eu tenho Minerva. Então, eu já defini há algum tempo atrás o preço médio ali travado com BIF11, no dia 27 de setembro do ano passado, de 21. Então, aqui eu coloco só o preço médio, porque não daria para colocar cada operação. Operação madura, tese muito amarrada com estrutura e resistência a fatores exógenos, como a gente tem visto. A longo prazo, brilhante e com muita segurança no caminho, mais do que isso no momento estruturalmente e de mercado ali do gado. A dinâmica de mercado muito positiva, exportação, gado, por aí vai, muito positiva para a operação. Não vou comentar o preço de hoje. O pânico generalizado tomou conta do mercado por causa da divulgação que será feita, da proposta de PEC, não decreto imperial. Proposta de PEC será divulgado, deve ser divulgado às seis horas de hoje, e aí, justamente, possivelmente, já estejam sabendo do que aconteceu. Então, aquilo ali, não vejo qualquer racional para esse pânico todo. O governo não funciona na base de decreto imperial. Então, assim, a gente viu, por exemplo, só para dar... Vou acabar me alongando aqui, mas só para dar uma ideia, a gente teve vários movimentos negativos durante o governo Bolsonaro, quando foi colocado a taxação, tributação de dividendos, isso foi colocado umas duas ou três vezes, todas as três vezes afetou negativamente o mercado, nenhuma delas efetivou-se absolutamente nada. Ainda não temos tributação de dividendos. Então, acho que vale a pena pensar aí a questão de tramitação de uma PEC no governo não é a coisa mais trivial do mundo, mas o que é que eu sei? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um grande detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã. A gente continua acompanhando e, pior das hipóteses, no final de semana tem uma cacetada de empresa analisada. Galera, valeu! Beijão!